Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai fazer é esta blusa de tule que só quem já viu aí nas lojas pra comprar sabe que tá pela hora da morte uma blusa dessa, né? Tá super em alta essas blusas de tule, eu estou usando com uma blusa de alcinha por baixo mas você pode usar com um top que fica lindo e qual o diferencial dessa blusa, gente? Em uma manga eu coloquei esta renda aqui, olha que graça coloquei esta renda também aqui na frente, aqui vocês não conseguem ver eu vou puxar aqui pra cima só pra vocês verem, olha tá vendo? Eu coloquei aqui também e nesta outra manga a gente colocou esses fluflu pra ficar penduradinho, tá? todos os aviamentos que eu usei, o tecido, tudo vocês encontram no site do Saia de Saia eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra você adquirir todos os itens que eu usei pra fazer esta blusa ela é muito fácil de fazer, é simples o molde dela tá disponível no site do 36 ao 56 então, se você quiser aprender a fazer essa blusa de tule que está super em alta é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom, então como combinado, vim trazer a blusa de tule aqui e a gente não vai fazer a modelagem nós vamos usar uma blusinha aí que você tenha, tá? assim todo mundo vai conseguir fazer gente, vocês vão pegar uma blusinha você vai ver, você vai querer que a blusa fique mais justa, mais larguinha aí depende do jeito que você queira que a blusa fique você vai pegar uma blusa que você já tem aí e que ela fique do jeito que você quer que a sua blusa de tule fique em você, beleza? eu coloquei aqui a minha eu coloquei aqui numa distância que eu quero que ela fique só um pouquinho maior tá? se eu achar que ficou muito grande, depois eu ajusto mas é que essa blusa aqui que eu tô usando, ela é bem justa o que que você vai fazer? você vai dobrar as mangas e vai dobrar aqui a gola das costas pra cortar a frente, dessa forma tá? vai cortar aqui na dobra do tecido vai fazer isso com a frente e as costas e a manga só que a manga da minha, essa manga aqui é curta eu vou fazer a minha manga longa, tá certo? então é só colocar aí no tecido e cortar é só me mostra que aconteceu simille o que a graça querendo eu vou fazer é que eu vou fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto